Olá gente! Depois que eu fiz o unboxing, estou aqui mostrando o Play, se eu tinha dois. Aqui o meu controle novo, como eu disse que eu tinha comprado. Um novo. Vamos fazer o primeiro teste do console. Bom, pelo que eu percebi o videogame não é tão rápido como é Xbox, mas está aí. Peguei o memory card com meus amigos, que eles já tinham jogos de salsa. Vou mostrar pra vocês que eu não tinha nenhum salsa ainda. O que está o videogame? A imagem não é tão boa quanto o Xbox, porque ele é de componente na HDMI. Mostra algumas coisas. Tens no data. System Configuration, que parece que é como você configurar o videogame. Ah, essas coisas contra o remoto. Essas coisas assim, não é nóis. Muitas configurações. Eu vou pôr o memory card com meus amigos para ver o que acontece. O que aconteceu no mapa, que eu estou vendo aqui. Acho que é aqui. O memory card conseguiu acessar os jogos que ele já tinha salvo. Que o Zony é um jogo que eu já tenho, que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou ver até esse negócio que tem dois jogos. Essas coisas, ó. As coisas gerais do console. Os jogos de salsa, se você tem salsa. Essas coisas. Tem 2.365Kbytes. E isso ainda. Vou colocar um jogo, pra vocês verem. Um jogo que eu baixei rapidamente. Aqui o jogo, onde acontece. O disco. Aqui, reconheceu o disco. Aqui é o jogo, que eu usar. Aqui é o jogo. O meus hipóteses parece o jogo. O jogo é a Melhorar. Como eu já disse, o jogo é a Melhorar. Aqui o Zony. Nossa, imagem está horrível, deve estar em PAU, imagem PAU-M, eu configurei só em M10, tem que configurar ela, nossa, está horrível, imagem. Só para ver, para mim configurar e mostrar para vocês, e PAU configurar para a imagem do modo MTSC. A bonita é nesse nosso pizinho para filmar. O gráfico não é igual ao da Xbox 360, é um gráfico mais simples, mas dá pra se divertir bastante. Vou mostrar pra vocês o jogo que está sendo carregado, até bem rápido em comparação com a Xbox 360 e o gráfico dele, o gráfico não é impressionante, é um gráfico bem difícil. Vou colocar aqui as trofas, as trofas, as trofas e as trofas. E uma doze, então. Vou fazer um aumento nessa velocidade feita. Quase matei o gigi. É isso aí gente, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Acesse o nosso blog, é o www.zonageek.blogspot.com, o blog que está aqui abaixo do vídeo. E é isso aí, acesse o nosso central. É isso aí, valeu gente, tchau, tchau.